O professor Alexandre Oliveira tomou posse como diretor do Instituto de Biologia da Unicamp para o quadriênio de 2014 a 2018. Pró-reitores, professores, estudantes e funcionários participaram da cerimônia realizada no auditório do Instituto em setembro. Essa oportunidade de agora ser diretor do Instituto que me recebeu ainda tão jovem é uma honra e felizmente eu estou assumindo o Instituto numa condição muito boa. A professora Shirley, como foi comentado na posse, ela foi extremamente eficiente e organizou muito bem o Instituto administrativamente e já norteou uma série de ações. Então, o que nós pretendemos em princípio é, no primeiro momento, dar continuidade a essas ações que ela iniciou e também implementar algumas ideias próprias. Shirley Pimentel, que dirigiu o Instituto nos últimos quatro anos, destacou as realizações do período. Nós investimos na valorização do ensino de graduação, revisando o perfil docente para concursos e promoção por mérito. Nós fizemos muitos investimentos em infraestrutura, com reformas e obtenção de ampliação diária do Instituto voltado para pesquisa. Nós fizemos reestruturação de programa de pós-graduação em parasitologia, que se tornou o programa de biologia animal e teve uma melhoria significativa. Nós implantamos um curso novo de pós-graduação. Nossos cursos de pós-graduação são muito conceituados e nós temos uma comunidade muito ativa. Teve bastante trabalho para nós e vai ter bastante trabalho para os diretores que estão vindo. A ocasião de mudança de uma diretoria, uma troca de mandato, é sempre uma renovação, um repensar, uma avaliação sobre aquilo que já se fez, caminhos, alternativas para avançar mais ainda, sempre priorizando a qualidade das atividades fim da universidade, ensino, pesquisa e relações com a sociedade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho